Aqui é a minha sobrinha Giovana e a gente vai falar umas coisinhas pra vocês, tá bom? Gi, qual que é a sua idade? Oi, gente! Eu vou ser hoje mais difícil. Você vai assistir macha? Sim. Agora? E qual que é a sua idade? Giovana. Seu nome é Giovana, mas quantos anos você tem? Quatro. Quatro anos, isso mesmo, ela tem quatro anos. Como é o nome da sua mamãe? Carol. Carol? Como é o nome do papai? Erivaldo. Como é o nome da vovó? Cida. Ai, que linda! Como é o nome do titio? Fadi. E o outro? Tio Rodrigo. Tio Rodrigo. E o outro? Paulinho. Paulinho. E as titias? Tia Mirtes? E a Janaína? Quem mais? E a Lê. A Lê, a titia e a Fabiana também. E os primos? Qual é o nome dos primos? O meu é... A Gabi. O meu primo é... Qual é o nome do seu primo? Não sei. Sabe? Tem o primo Patrick, tem a prima, a prima Elô, o Eriquinho. Não, eu não é... É sim, é primos, todos primos. E você? Eu, a Bia, a Beatriz. E a tia. E a tia, como é o nome da tia? Lê. Tia Lê? Uhum. E o Jax? Tio. Tio. É, tio? E o que a gente tá fazendo quase agora? Jogando videogame. Jogando videogame. Qual que é o jogo que você mais gosta de jogar com o titio? Mário. Mário? Por que você gosta mais do Mário? Porque eu gosto mais dele. E os outros joguinhos, você gosta também? Sim. Você quer jogar? Você quer fazer o que agora? Você quer fazer o quê? Fazer o quê? O que você quer fazer? Acho ruim. Assiste marcha? Sim, eu arrumo o cabelinho. Arrumo o cabelinho. E ontem, quem deu papá pra você? Você. Foi eu? Você comeu o quê ontem, de gostoso? Carninha. Carninha? Manda um beijo pra todo mundo, então. Pra nós desligar. Beijo, pessoal. Tchau. Tchau. Manda beijo, senhora. Tchau a todos. Tchau.